Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu trago para vocês um fone de ouvido da Realme que tem tomado conta do mercado por ter oferecido sempre produtos de extrema qualidade com um preço também bem acessível. Isso que está chamando a atenção das pessoas que compram sempre da China, que importam. Então isso realmente tem feito o diferencial para a Realme para o crescimento dela. Hoje eu trago aqui esse fone de ouvido que é o Realme Buds Air. Essa caixinha aqui diferente, amarela, né? Esse que eu comprei aqui é a versão na cor branca, ele tem também na cor preta e na cor amarela, tá bom? Disponível aí pelo AliExpress. Vou deixar o link para vocês na mesma loja onde eu comprei, loja confiável. Paguei em torno de R$230 já com frete, com seguro, tudo incluído. Inclusive parcelando em seis vezes sem juros para o Brasil. Um preço realmente já bem atrativo. O legal desse fone é que ele tem carregamento wireless de 10 watts. Ele tem um processador próprio da Realme, o R1, que vai te prometer uma baixa latência. O que significa isso? Uma resposta mais rápida ao que você está vendo ali na tela, principalmente para jogos. Ele tem esse modo que você ativa direto pelo fone. Ele tem também uma tecnologia Dynamic Bass. Ele tem dois microfones de cada lado para fazer a redução de ruídos enquanto você está em uma chamada. Isso é bem legal também. E se você é novo por aqui e não está inscrito no canal ainda, já se inscreve. Marca aí o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E se você já está inscrito aqui no canal, por favor, verifica se o sininho está ativado. Porque o YouTube tem desativado o sininho, não sei por qual motivo. Então, dá uma verificada aí por gentileza. Participem das minhas rifas, eu vou deixar as que estiverem ativas nesse momento aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Assim como os meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp. Escolhe um grupo apenas, não precisa entrar em todos. O conteúdo que eu divulgo é igual. Todos os dias tem vários cupons e promoções, ofertas. Não só para você poder importar da China, como para você poder comprar já diretamente no Brasil, sem taxas e impostos. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aí embaixo também na descrição para vocês, beleza? Bora lá então, galera. Unboxing e primeiras impressões do Realme Buds Air. Partiu! Bom, galera, vamos aqui para o unboxing do Realme Buds Air. Uma caixinha bem simples, mas bem bonita esse amarelo. Eu acho bem bacana, tá? Como eu falei para vocês, ele tem três opções de cores. É o branco, o amarelo e o preto, tá? Vou deixar o link para vocês aí do AliExpress, na mesma loja onde eu comprei. Aqui na parte traseira ele traz algumas informações. Fones com super baixa latência. Carregamento wireless. Conexão automática, quando você abre a case e o smartphone, uma vez já conectado, ele já vai reconhecer. Sensor de detecção, quando você coloca no ouvido ele já dá play. E quando você retira do ouvido ele dá pause. Um driver dynamic bass e duplo microfone para cancelamento de ruídos, redução de ruídos. Vamos retirar aqui a tampa para a gente ver o produto aqui por dentro. Temos aqui então já o fone, ó. Bem simplesinho. Essa proteção. Aqui ele traz apenas o cabinho USB tipo C para você carregar a case. E aqui o manual de instruções, ó. O manual dele todo em inglês, tá? Mas bem tranquilo de você entender. Bem intuitivo. E aqui atrás, do outro lado, certificar de garantia dele. E o que vem na caixinha é apenas isso, tá? Vamos pegar aqui a case agora. É uma case bem pequenininha, tá gente? Bem compacta, ó. Ela cabe na mão fechada aqui. Você vai conseguir transportar sem problemas. Aqui na frente ele tem um botãozinho, que é o botão de pareamento. E ele tem um ledzinho por baixo aqui do corpo, que você não consegue ver a olho nu. Somente quando você está carregando ele vai acender uma luzinha verde aqui. Aqui embaixo é a entrada para o carregamento, USB tipo C. E aqui atrás ele tem apenas a informação Design by Realme. E aqui por trás também é que ele tem o carregamento wireless, tá? Você conecta ele direto na base, apoiando pela parte traseira. E ele já vai carregar. Vou mostrar para vocês. Quando a gente abre aqui, tá vendo? Ele já acende o ledzinho verde, tá vendo? A luzinha. Vamos retirar aqui o fone. Uma qualidade de construção muito boa. Quando você coloca aqui ele já puxa o ímãzinho. E fica bem preso, tá? Não vai cair, não vai soltar, ok? Um ímã bem bacana. Cada lado do fone tem dois microfones. Como eu falei, um é aqui, nessa parte aqui superior. E outro é aqui embaixo. Entre os sensores de carregamento você vai ter o segundo microfone. Aqui desse lado são os sensores, tá? De proximidade. Você tem a saída de som dele também. É um fone bem bonito, tá gente? Bem bonito. Agora vamos colocar ele aqui no ouvido para a gente testar ele. Para a gente ver se o som realmente é bom. E para a gente também poder testar aqui os recursos dele. Ele tem o encaixe, que vocês podem ver aí, bem confortável, tá? Ele é bem levinho. Bem levinho. Imperceptível, realmente, em relação a peso. Não incomoda em nada o fone, tá? O encaixe dele fica perfeito. Aqui ouvindo a música, quando a gente dá um toque de um lado ou do outro, nada, nenhum comando, tá? Dois toques aqui, ó. É play e pause. Agora pausou a música. Dois toques de um lado ou do outro também. Volta a música. Agora voltou a tocar a música. Ele tem o sensor também. Quando você retira um lado ou do outro do ouvido, ele já pausa a música. Pausou aqui. Quando você coloca, ele já vai, já volta a tocar a música de novo. Aqui quando você dá três toques do lado direito, ele avança a faixa musical. E três toques do lado esquerdo, ele retrocede. Ok. Ele não tem opção de volume para você aumentar e baixar volume direto pelo fone, tá? Quando você clica e mantém pressionado por dois segundos, tanto faz um lado ou outro, ele já chama aqui o assistente de voz, como vocês estão vendo aqui. Quando você recebe uma chamada telefônica, você pressiona por dois segundos, ele vai atender a chamada. Tanto faz um lado ou outro também. Você pressiona dois segundos, ele desliga a chamada. Esse fone, ele te promete três horas de música num nível médio de volume, tá? Não é no nível máximo. Nível máximo vai ter aí de uma hora e meia, duas horas de som. E você carregando os fones na case, você vai ter um total de 17 horas de música. Lembrando, no nível de som, de altura, de volume médio. E aí quando você pressiona os dois lados juntos aqui por dois segundos, ele emite um som de um motor ligando, um motor de carro ligando. Quer dizer, ele entrou no modo game, no modo jogo, de baixa latência. Você vai ter aí uma experiência melhor de jogos e de vídeos também. Com um atraso bem reduzido, tá? Imperceptível a diferença. Você não percebe a diferença. Tô assistindo o meu vídeo aqui. A resposta, a latência tá perfeita em tempo real. Eu tô com o modo game aqui ativado. Não tô percebendo nada. Eu tô no YouTube aqui, tá? Nada, nada. Tá? Resposta imediata. E pra jogos também eu testei aqui o Asphalt 9 também rodando perfeito. Não percebe atraso nenhum de áudio na conexão. Perfeito. Coloquei aqui uma música agora com grave forte pra gente poder ver a qualidade aqui, ó. Essa música, ela bate bem forte o grave. Eu não tô escutando nada do que eu tô falando, tá? Tô só ouvindo a música aqui. Tá no volume máximo já. O que que eu posso passar pra vocês da experiência utilizando esse fone aqui? Ele tem agudos bem, bem acentuados, tá? Ele é aquele fone que chega a quase ser estridente, né? De tanto agudo que ele tem. Um médio legal e um grave bem controlado também. Ele tem esse Dynamic Bass, mas que na prática aqui eu não achei esse grave todo, né? Eu achei que ele teria um grave mais forte, mais encorpado. Mas ele tem aquele grave controlado, tá? Controlado. Nada muito excepcional. O que eu achei legal dele é o carregamento wireless e esse chip também com baixa latência, com essa função game, né? Esse modo jogo dele, onde você pode realmente ter uma experiência muito melhor tanto jogando quanto assistindo vídeos. Mas isso também consome mais bateria um pouco, tá? Quanto ao conforto e ao acabamento do fone, como eu falei pra vocês, ele é bem confortável, bem levinho. Não vai soltar, não vai cair. Agora, o ponto negativo dele também é que ele não tem nenhum tipo de certificação. Eu não sei se você vai poder fazer suas atividades físicas, transpirar, suar, pegar uma garoa, uma chuvinha. E não sei, não encontrei nem no site da Realme essa informação. Então, eu não garanto a você que ele vai ter essa certificação. Na verdade, eu acho que não tem. Beleza, então, galera? Todos os links, como eu falei no início do vídeo, vão estar aqui na descrição. Caso você queira comprar o seu fone ou comprar algum outro modelo, acesse aí os meus grupos de cupons e promoções. Vai estar tudo aqui embaixo. Divulgo todos os dias vários pra vocês aí, fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. 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 Obrigado.